O NBR Entrevista começa agora. Nosso convidado é Yasushi Nakamura, conselheiro da área política da Embaixada do Japão. Olá, muito obrigada por receber a nossa equipe. Eu que agradeço. É um grande prazer estar com todos vocês. Bem, antes da nossa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem da TVNBR sobre Brasil e Japão, esses dois grandes parceiros comerciais. Duas das dez maiores economias do mundo, Brasil e Japão também são importantes parceiros nos negócios. O comércio entre os dois países atingiu quase 10 bilhões de dólares no ano passado. O Japão foi o sexto país com maior fluxo comercial com o Brasil em 2015. O Japão continua sendo um centro industrial importante, um grande consumidor de matérias-primas importantes que, de certo modo, no Brasil tem abundância. Também a extensão territorial do Brasil permite produção agrícola em larga escala de produtos que para o mercado japonês é muito importante. O Brasil vende principalmente produtos básicos, como minério de ferro, milho e carne de frango, mas também exporta produtos como aviões e alumínio bruto. Nas importações, destaque para automóveis e peças para veículos. O saldo tem sido equilibrado, o ano vai positivo para o Brasil, o ano vai positivo para o Japão. O potencial de crescimento, contudo, ele é bastante significativo. Terceira maior economia do planeta, o Japão também é um dos países que mais investem no Brasil. Só no ano passado, os investimentos diretos do país asiático alcançaram 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Aumentar os negócios também é a expectativa do Japão. É o que diz o embaixador em exercício do país no Brasil. Esperamos, sinceramente, que as medidas que o novo governo do Brasil busca avançar, como a liberalização do comércio, uma política amigável para investimento, sejam bem sucedidas. Conselheiro, como é que o senhor avalia a atual relação entre Brasil e Japão? Nós orgulhamos dessa relação de longa cooperação. Essa relação, além de contribuir para o desenvolvimento do Brasil, desempenhou um grande papel para fortalecer nossos laços econômicos e promover amizade, intercâmbio cada vez maior. O que pode ser melhorado? Se nós sempre temos algo para fazer mais, a relação entre nossos dois países abrange hoje até as áreas como política, de segurança e defesa nacional, ciência e tecnologia, cultura, academia e esporte. Temos uma parceria estratégica e global concluída entre os dois governos e com ela estamos hoje promovendo cooperação em quase todas as áreas. Há interesse do Japão em investir cada vez mais aqui no Brasil? Atualmente, cerca de 700 empresas estão atuando no Brasil, vindos do Japão. Os empresários japoneses veem oportunidades de investimento em várias áreas, entre elas como a infraestrutura, por exemplo. Por isso, uma política de economia aberta e amigável a investimentos, se for lançada pelo governo atual, nos daria muito ânimo. Acredito que com a realização destas políticas poderíamos ver mais investimentos japoneses no Brasil. Como é que se dá a parceria em outras áreas? E aí eu cito como exemplo a educação, ciência e tecnologia, esporte. Bom, o Japão sempre tem sido um grande parceiro na formação e educação de muitos brasileiros. Até hoje, mais de 10 mil bolsistas do Brasil já fizeram treinamentos ou estudos no Japão. A contribuição japonesa no campo de ciência e tecnologia abrange daquelas tecnologias trazidas por empresas japonesas até aquela de alto nível, com que trabalhamos para controlar desmatamento na Amazônia, utilizando, por exemplo, imagens de satélite japonês. No último dia, 21 de outubro, um memorando de cooperação na área do desporto foi assinado entre nossas autoridades. O esporte tem muito que possa desenvolver nossas personalidades. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro mostraram mais uma vez os espíritos daqueles que lutam não somente por medalhas, mas pelo próprio desenvolvimento humano. Bom, viemos ajudando, por exemplo, atletas que vivem nas áreas com dificuldade econômica. Foi um momento, por isso, de uma felicidade quando nos vimos nascer uma medalhista brasileira em judô entre estes atletas. Bem, depois de 11 anos, um chefe de estado brasileiro fez uma visita de trabalho ao Japão. E o objetivo, além de estreitar os laços de amizade, foi também melhorar a imagem do Brasil, recuperar a confiança do Brasil e, é claro, atrair novos investidores. Vamos acompanhar. Jotemer quer reaproximar o Brasil do país asiático, conquistar novos mercados e recuperar a confiança dos japoneses. Em Tóquio, ministros brasileiros apresentaram aos investidores as mudanças do cenário político e econômico. Essas visitas servem para que o presidente Temer e os ministros mostrem que nós estamos mudando, que nós temos um foco, esse foco é resolver a crise econômica, e temos uma meta que é buscar o equilíbrio fiscal, tornar as contas públicas mais saudáveis para criar um ambiente favorável ao crescimento e à geração de emprego. Os ministros também apresentaram aos japoneses os projetos para concessão em áreas como exploração de gás e petróleo, mineração, usinas hidrelétricas e companhias energéticas. Para o governo, o Brasil precisa de recursos da iniciativa privada para melhorar a infraestrutura. Cada vez mais o Brasil cresce na área da produção agrícola de grandes comodos e tem a necessidade que essas mercadorias transitem de caminhão, de trens, de barcaças, de navios, até chegarem aos seus destinos finais. Então, a nossa ideia é dizer que, uma vez um concessionário, uma vez alguém que faz um empreendimento, nós temos a carga suficiente para ser transportado. Portanto, não vejo grandes problemas de uma segurança ao investidor de que, uma vez feito esse investimento, que ele tenha retorno, desde que ele tenha a segurança jurídica de poder fazer esse empreendimento no Brasil. Aumentar a presença de produtos brasileiros no Japão é outra meta do Brasil. Além de soja, milho, algodão e aves, o governo quer exportar também frutas e carne in natura. Do ponto de vista político e econômico, que balanço a gente pode fazer dessa viagem feita pelo presidente Michel Temer ao Japão? Eu trabalho com o Brasil há mais de 30 anos agora. E, nos últimos desses 11 anos, até estranhei como não ocorreu nenhuma visita presidencial ao Japão. Enquanto isso, o nosso primeiro-ministro do Japão visitou aqui, por exemplo, em 2014. E, mais recentemente, participou também, neste agosto, do encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 2016. Nós temos em comum, agora, valores fundamentais como liberdade, democracia, promoção de direitos humanos e supremacia de direito. Esses valores sustentam e possibilitam o nosso diálogo, sempre positivo. Agora, esta visita presidencial ao Japão foi valorosa também, por abrir um diálogo entre nossos empresários japoneses e o senhor presidente Temer. Os empresários manifestaram apoio à reforma política e econômica declarada pelo novo governo do Brasil. Além da parceria nos negócios, eu acredito que há outros interesses comuns entre os dois países. O que o senhor poderia destacar para a gente? O mundo precisa atualizar hoje o seu sistema para enfrentar novas realidades. Em relação a esta questão de governança global, o Brasil e o Japão têm bastante vocação e responsabilidade, especialmente, por exemplo, no sentido de estabilizar a economia globalizada e manter a paz em todos os cantos do mundo. Assim, nós viemos colaborando especialmente para a reforma do Conselho de Segurança da ONU. A recente visita presidencial do Brasil foi uma boa oportunidade para os dois líderes confirmarem isto mesmo. Está certo, conselheiro. Vamos agora fazer um rápido intervalo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o Yasushi Nakamura, conselheiro da área política da Embaixada do Japão. Brasil e o Japão mantêm relações diplomáticas há mais de 120 anos. É o que a gente vai conferir em uma outra reportagem da TV NBR. Parceiros tradicionais, Brasil e o Japão têm hoje relações estratégicas a nível global, distantes e diferentes. Os dois países comemoraram no ano passado 120 anos de diplomacia, uma ligação centenária que vem desde 1895, quando assinaram o chamado Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. Essa história, que levou a imigração de milhares de cidadãos do país asiático ao Brasil no século passado, é contada no Museu da Imigração Japonesa, em São Paulo. A imigração no Brasil se constitui hoje a concentração maior dos imigrantes do Japão fora do país, no estrangeiro. Então, tem um significado muito grande. A maior parte dos japoneses se estabeleceu em fazendas de café no interior de São Paulo e no Paraná. Com o tempo e os filhos, a comunidade cresceu. Hoje são mais de um milhão e meio de nipodescendentes no Brasil, que se distribuíram por todo o país. Pessoas como o seu Roberto, servidor público em Brasília. Filho de pais japoneses, ele já morou e tem ligações fortes com o país oriental. Tenho três irmãos lá e vários sobrinhos. O Japão, para mim, é tipo uma segunda casa. A população de origem japonesa aqui no Brasil forma a maior comunidade nipônica fora do país asiático. Esse vínculo humano é considerado um dos maiores patrimônios nas relações entre as duas nações. E essa ligação é uma via de mão dupla. No Japão, também fica a terceira maior comunidade brasileira no exterior. Hoje são em torno de 180 mil brasileiros no Japão. Pessoas como o André, que entre idas e vindas mora no país há 14 anos e formou família por aqui. Ele conquistou muitos japoneses pela barriga. Eu imaginava que teria que mudar muita coisa, como diminuir vários temperos, que o nosso gosto é muito acentuado. Mas não, foi o contrário. Os japoneses aceitam muito bem isso. E a nossa carne, que ela é muito parecida com a do Rio Grande do Sul, onde a gente serve aqui, para os japoneses é o paladar deles. A clientela é fiel e se sente em casa. A Maria, japonesa, se interessa muito pelo Brasil. Os dois países ficam muito longe, mas assim, a gente se sente muito pertinho. Já a André mora aqui há menos tempo. São dois anos de Japão. Ela tem origem japonesa, mas veio para visitar parentes. Só que foi ficando. E por enquanto, não pensa em voltar. Aqui eu estou conseguindo, né, colocar minha vida assim, numa questão financeira, trabalho, melhorar cada dia, né. Então, nesse momento eu não penso em voltar. Além da ligação entre os povos na diplomacia, atualmente Brasil e Japão também atuam juntos em defesa da reforma e ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E mantém projetos conjuntos em países da África e da América Latina. Bem, conselheiro, inicialmente os imigrantes japoneses vieram para trabalhar nas lavouras de café aqui no Brasil. A ideia era fazer algum dinheiro e voltar para o Japão, mas isso acabou não acontecendo. E hoje o Brasil abriga a maior comunidade de origem nipônica fora do Japão. O que isso representa? Em 2018, daqui a pouco, vamos celebrar 110 anos da imigração japonesa ao Brasil. Desde o início desta longa história, os japoneses vieram contribuindo para o desenvolvimento do Brasil no meio de inúmeras adversidades também. Essa história foi bem retratada, por exemplo, durante a abertura de Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro também. É impressionante ver a comunidade de descendentes japoneses aqui, que conta hoje cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas. É muito bem ocorrida neste país, conservando sua cultura tradicional. Bem, a gente tem também o caminho inverso, que são brasileiros, descendentes de japoneses, que estão indo para o Japão ganhar a vida. São os Dekaseks. Enfim, como é que está essa atual situação? Vocês estão de braços abertos para receber essas pessoas? Há mais de 170 mil brasileiros agora residentes no Japão. É a terceira maior comunidade estrangeira lá no Japão também. Eles sempre têm colaborado muito para a nossa sociedade e economia. Tanto o governo nacional como os locais e seus povos acolhem bem estes brasileiros. E vêm oferecendo uma ampla gama de assistência, como oportunidades de aprender língua japonesa, apoio a matrículas em escolas japonesas, informações sobre a vida no Japão e auxílio de tradução para quem estiver em certa dificuldade. E agora o número desses brasileiros no Japão chegou a cerca de 320 mil em seu auge, que foi em 2007. Devido a adversidades na economia japonesa e outros motivos, talvez, este número foi reduzindo, mas o fluxo ainda continua em escala considerável. Registramos a entrada de 64 mil brasileiros no ano de 2015. Na sua opinião, qual a maior contribuição dos japoneses ao Brasil e também do Brasil para o Japão? Os japoneses trouxeram, junto com a vontade de trabalhar, sua arte e suas crenças, os conhecimentos valiosos que contribuíram para o Brasil. E junto com outros povos que vieram a este país de uma diversidade rica, os japoneses formam atualmente um lindo painel multicultural, talvez, chamado Brasil mesmo. E o Brasil, claro que este país sempre tem sido um bom parceiro do Japão. E é claro que sua experiência nos Jogos do Rio de Janeiro vai fornecer preciosas lições para os Jogos de Tóquio 2020. Qual deve ser o futuro dessa parceria entre Brasil e Japão? Bom, somos parceiros tão importantes que sempre merecemos progredir juntos, além de liderar juntos e, talvez, inspirar juntos. Temos muitos elementos com que podemos viver melhor. Agora, falando em liderar juntos, Eu gostaria de dizer que, como países responsáveis na sociedade internacional, nós podemos construir um mundo melhor. E, finalmente, inspirando juntos, sempre buscaremos novas ideias e traremos outros sucessos, como já aconteceram na nossa longa história de cooperação. Agora, em 2018, serão celebrados os 110 anos da imigração japonesa ao Brasil. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para promover ainda mais os intercâmbios entre nossos países. Conselheiro, então, muito obrigada por participar do NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi um privilégio para mim também. Obrigado. Bem, nós ficamos por aqui. Outras informações no site da Embaixada do Japão ou, então, na página do Ministério das Relações Exteriores. E, para rever o programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E agora, o vídeo do Governo Federal. E aí, é só acessar o nosso canal no YouTube. E aí, é só acessar o nosso canal no YouTube. E aí, é só acessar o nosso canal no YouTube.